We made it! Conseguimos voltar para a Playa Verde! E eu vou poder ser consertada. Super consertada! E aqui estão todas as coisas que você deixou cair, Mochila. Agora você tem todas as suas coisas de volta e um novo amigo. Pronto! Obrigada, Dora. Vamos voltar ao mapa para jogar de novo e achar mais pingentes. Conseguimos descer pelo caminho até Playa Verde. Podemos voltar a qualquer hora para achar ainda mais pingentes. Veja os pingentes e as coisas da Mochila que coletamos. Toque em Mapa F para voltar ao mapa e escolher outro local. Jogue aqui de novo para ganhar. Escolha outra aventura da Floresta Tropical. Muito bom! Agora escolha outro lugar para explorarmos. Dora e seus amigos De volta à Floresta Tropical.